Ainda chora, vou-me embora para os banjereiros, chora, ainda que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo o pai, deixo a mulher chorar. Hoje que eu levo em França, tenho esperança de voltar. Oh portuguesa e brilhante, que deixaste a tua terra. Faz-me lembrar o soldado, faz-me partir para a guerra. Oh portuguesa e brilhante, chora, chora, linda chora. Vou-me embora para os banjereiros, chora, linda que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo a mãe, deixo a mulher chorar. Hoje que eu levo em França, tenho esperança de voltar. Oh minha mãe, minha mãe, tantas vezes me vou lembrar. É que é uma velha casinha, quando ficas a chorar. Sou portuguesa e brilhante, chora, chora, linda chora. Vou-me embora para os banjereiros, chora, linda que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo a mãe, deixo a mulher chorar. Hoje que eu levo em França, tenho esperança de voltar. Sou portuguesa e brilhante, chora, chora, linda chora. Vou-me embora para os banjereiros, chora, linda que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo a mãe, deixo a mulher chorar. Deixo o pai e deixo a mãe, deixo a mulher chorar. E deixo a mulher chorar.